É grande o número de pessoas que perde objetos nos terminais de ônibus da Grande Goiânia. Tanto que a concessionária que administra esses lugares criou o programa Tá Na Mão. Mas acredite, é muito baixa a procura para ter de volta o que perdeu. Não precisamos ir muito longe que logo encontramos pessoas que perderam ou conhecem alguém que também já perdeu algum objeto nos terminais do transporte público de Goiânia. Direto rouba dentro dos terminais. Perder também, carteira, documentos, tudo. Às vezes acontece de essa bolsa abrir, você não vê e cair, ou então alguém tirar. Para achar é outro sacrifício, porque aí outros passageiros acham, pegam, mas eu tive os documentos de volta depois. Tudo que é encontrado deve ser entregue aos funcionários da rede MOB nos terminais. Todos os materiais são levados para a única central de achados e perdidos, que funciona no terminal Bandeiras, região sudoeste de Goiânia. Documentos pessoais são os campeões de perdas. Mas apenas 10% é recuperado pelos donos. O que nós gostaríamos é que todas as pessoas que encontrassem algum tipo de objeto direcionassem para a gente, porque aí a gente consegue efetivamente botar o objeto na mão da pessoa que o perdeu. E aqui dentro deste cômodo está guardada uma quantidade de materiais que foram esquecidos, inclusive alguns até inusitados. Malas de viagem, como vocês podem perceber aqui, eu estou pedindo do nosso grafista Maico Paranhos para mostrar para vocês. Nas malas nós temos também uma CPU de computador que foi esquecida dentro dos ônibus ou provavelmente dentro dos terminais. Aqui capacetes também foram esquecidos e até um pisca-pisca. Alguém aí parece que ficou sem a iluminação natalina. Desde que foi criado em 2014, o Tá Na Mão já recebeu mais de 20 mil itens. Tudo que é encontrado é catalogado, recebe um protocolo e fica à espera do dono por 30 dias ou até mais. O que não é recuperado é doado a uma entidade filantrópica e os documentos, não resgatados, são entregues aos correios. Primeiramente, seria muito interessante que ele consultasse o objeto que ele perdeu, se esse objeto está em nosso poder, está conosco. Ele pode consultar por meio do nosso site, rmtcgoiania.com.br. E consultando ali o objeto, verificando se o objeto está disponível, ele pode se direcionar alta na mão, que fica aqui localizado no terminal Bandeiras, para poder fazer a retirada do seu objeto.